Música Vice-primeiro-ministro Francisco Calbadilay, Encontro Bilateral, Rô-Ministro da Economia, Portugal, Rô-Dico Alia, Conaba, Consolidação, Serviço e Setor, Prioridade Cira. Vice-primeiro-ministro-ministro-corneador-assunto-econômico no Ministro Turismo no Ambiente Francisco Calbadilay e, em domingo, ao encontro bilateral com o Ministro da Economia Portugal, Pedro Reis, o discute com a cooperação bilateral entre o Timor-Leste e o Portugal. Durante o seu mudo governante, o Rô-Ministro, Rô-Ministro, o que ele vai fazer com a cooperação e o setor prioridade Cira, no que ele foi apoio para o processo de desenvolvimento nacional. Para fortalecer e consolidar, já temos aqui os vários investidores, temos também vários investidores no Timor-Leste, nós precisamos, nos experimentos, de atrair mais investidores e estabelecer as relações mais estreitas, da forma que possamos ser uma janela para o comércio, o mercado asiático, em nível da exportação do Timor-Leste. Esta cooperação na área da educação, a educação é tudo, não é? Tudo. A educação é o futuro, a educação é transformacional, a educação é estrutural, é um absurdo. Eu diria, é sempre aqui chegar a dizer isto, mas se uma pessoa tivesse que escolher um setor em que é postário, é uma educação. É a melhor maneira de tratar do futuro, de tratar da nossa gente, de tratar da sustentabilidade. Tudo passa pela educação e se fizer, desenvolver todas as outras áreas e não virar a educação, não adianta nada. Não adianta nada. Portanto, meus parabéns por esse também, por esse foco e importância que o Timor está a dar e que o Portugal é tão importante acompanhar e apoiar. O Instituto de Tese da República Cabo Verde, onde foca com o NAB, o ensaio de serviços a moto e a área prioridade de Cira nesse setor turismo, agricultura, no área importante de Cira Celo. No Nemos, Delegação do Timor-Leste, encontro o Vice-Ministro do Comércio e Indústria no Formação Empresarial, República Guiné-Equitorial, onde discute com o NAB, cooperação e serviços. Da Dere Tuximénez, XMN.